Neste vídeo, resgato uma entrevista que fiz com o cantor Jorge Versilo em 2018. Na época, falamos sobre vários assuntos, cultura, política, atualidades. O cantor e compositor diz que o Brasil emburreceu muito nos últimos anos. Ele cita especificamente os 15 anos entre 2003 e 2018 que compreendem o PT no poder, com Lula e Dilma na presidência. Ouça. O Brasil inspira você na realidade brasileira, política, sociedade, comportamento das pessoas? O Brasil me inspira enquanto a diversidade multirracial, cultural, religiosa, musical. O Brasil tem a música mais poderosa do planeta, mais rica do planeta. Mas a música que anda muito escondida, a riqueza musical do Brasil anda muito escondida porque o Brasil emburreceu muito nos últimos 15 anos. Emburreceu mesmo. O que foi que provocou isso? Eu acho que foi uma coisa programada mesmo dos poderes, do sistema político que prima por desinformar e deseducar as pessoas. Primeiro com um sistema educacional péssimo. onde eles querem produzir pessoas que não pensam, que não tiram as suas próprias conclusões, que não tem personalidade, que querem produzir e incentivar o jovem a não ter personalidade. Aí sempre com a opinião dos outros. E eu acho que como modéstia à parte não está errado o que eu estou falando, divide aí o que a gente está passando. A gente está passando por um momento que nós somos assaltados pelo Estado, assaltados pelas leis, pelos governantes. Os governantes andam trabalhando em causa própria já há muitos anos, independente de partido político, tá? E muitos governantes que entram, eu acredito que até a maioria, entram querendo fazer algo bom. Até pelo próprio ego. Só que eles entram numa correnteza, num modus operandi, que é o sistema político, a maneira de se fazer política no Brasil, que é completamente obsoleta, corrupta, arcaica. Então, cabe a nós, em vez de criticarmos, cabe a nós, como sociedade civil, mostrarmos que a gente quer algo diferente. A gente precisa opinar em cada ponto, para que as eleições deixem de ser uma farsa. Porque você votar em qualquer pessoa, até que se fosse Jesus Cristo ou Mahatma Gandhi, num sistema político desse, não dá em nada. Porque quem quer fazer algo de bom, não consegue trabalhar. Ou é excluído, ou é assassinado. Formado em jornalismo, o cantor disse que muitas músicas marcam a sua trajetória. Ele afirma que o Brasil é um país poderoso no aspecto cultural e musical. No entanto, ele afirma que o povo brasileiro está se politizando, embora tardiamente. Na sua concepção, antes tarde do que nunca. E passa a entender que não adianta polarização. É preciso melhorar o sistema político como um todo. Vamos falar claramente. Então, o Brasil está num momento muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa eu não posso negar. Eu sou obrigado a reconhecer. O brasileiro está se politizando à força, através da dificuldade. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas estão falando de política. Estão falando no social. Estão querendo melhorar. Então, tardiamente, o povo brasileiro está se politizando. E está começando a perceber que não adianta essa polarização de esquerda, direita. As pessoas estão percebendo que o que está errado é o sistema político como um todo. A gente precisa consertar esse sistema político para que, a partir daí, pessoas com a intenção de ajudar o próximo, porque a política precisa deixar de ser um bom negócio financeiro. A política, na verdade, é um voluntariado. Entendeu? A gente precisa tirar esses benefícios vitalícios dos políticos, de prefeitos, deputados, vereadores, presidente, ministro. Tirar benefícios vitalícios. A política tem que ser um voluntariado. E, desde já, não ter reeleição. Porque, assim, para qualquer pessoa, mesmo um camarada maravilhoso, beleza, ele deu a sua contribuição, já foi agora outro. Porque não é questão de ego. Acho que uma sociedade adulta, evoluída, ela precisa estar servindo ao próximo, né? E servindo à educação. O que é educação? A evolução do pensamento. Então, é isso. Eu acho que o Brasil tem jeito, sim. Tem solução. O brasileiro está se politizando e está percebendo que não adianta ficar nessa briga estéreo entre esquerda e direita. Precisa transformar para melhor esse sistema político. Jorge Vercilo tem músicas que marcam a cultura brasileira. Como Que Nem Maré, Averso, Verdade Oculta, Fênix, dentre muitas outras. Considerando que ele é autor da maioria delas, pode-se dizer que se trata de um artista completo. E, principalmente, de um artista que se garante sem as mamatas atribuídas pelo governo petista para contar com apoio político no palco. E mais, um cidadão que passou pela universidade sem se deixar influenciar pela esgotosfera esquerdista. E perseguidora. Jorge, você formou em jornalismo e decidiu a música. Por quê? Porque a música já tinha conquistado meu caminho, meu destino. Jornalismo, eu precisava fazer uma faculdade, então eu escolhi jornalismo e radialismo. Desenvolvi muitas teorias bacanas, aprendi muito, me somou muito. Mas a música já tinha tomado, né? Eu já tinha percebido que trabalhar com criação era a minha vida, meu caminho. E qual é a inspiração para as tuas composições? A vida, a natureza, né? A natureza, o planeta, as pessoas. A natureza sempre foi um grande elemento de metáfora, assim, para mim, para as minhas músicas. Tanto que tem fenômenos da natureza, encontro das águas, praia nua, sempre letras assim. Tem uma música que marca, fundamentalmente, assim, a tua existência? Muitas, né? Eu sou o compositor da maioria delas, muitas parcerias, né? Mas, nesse momento agora, Vida é Arte. Essa música que foi da novela Tempo de Amar, que deu título ao meu disco mais recente, Vida é Arte, é uma música que fala de física quântica, fala de amor, de natureza, fala um pouco da história da gente, como humanidade, fala da maneira de olhar para a realidade, né? A beleza está no olhar, está nos olhos de quem vê. Essa letra e a melodia, principalmente, falam muito também. Só fechando, que nem maré. Qual o significado dessa música? Nada vai me fazer desistir do amor. Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia para o seu calor. Nada vai me levar do amor. O amor que eu falo não é só o amor romântico, de paixão, de namorada. É um amor maior. Nada vai me fazer desistir de trilhar o caminho do amor. Nada vai nos levar e nos tirar desse caminho. Nada. Leve também, viu, Jorge? Beleza. Grande abraço. Valeu, cara. Todos aqueles que pensam diferente devem ser destruídos, é o que diz o dogma da esquerda. Espera-se que Jorge Versilo não seja perseguido pelo que pensa e pelo que diz. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.